E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, sabadão, vamos fazer um pré-jogo rapidinho aqui, Cruzeiro e São Paulo amanhã, a partir das 4 da tarde, só para dar um toque vou transmitir pelo meu Instagram, deve ser o jogo da Globo, mas aí como tem muita gente fora de São Paulo e que a Globo transmite outros jogos, então para garantir que esse pessoal possa assistir, transmitirei pelo meu Instagram, minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo, só lembrando que amanhã o jogo é fora, estaremos com vários desfalques, mas antes de começar a falar do São Paulo, eu queria falar do Cruzeiro, Cruzeiro sexto lugar no campeonato, 24 pontos, do técnico Mano Menezes, aliás Mano Menezes que completou na última quinta-feira dois anos na frente, à frente do comando do Cruzeiro, é o técnico com trabalho contínuo mais longo no Brasil, então o Brasil não tem essa tradição aí de manter treinadores, o Mano Menezes está lá, eu acho que faz um bom trabalho, considera um bom treinador e é um jogo sempre difícil, apesar de a gente ter uma tradição de vitórias contra o Cruzeiro, é um jogo sempre difícil e a gente vai bem desfalcado. O Cruzeiro deve poupar alguns jogadores, que eles têm jogo no meio da semana que vem, Tiago Neves e o Robinho não devem jogar, então mesmo assim com esses desfalques aí eu acho que é um time forte, então o provável time do Cruzeiro para enfrentar a gente a não é o seguinte, Fábio, Edilson e Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Ariel Cabral, Rafinha, Arrascaeta, o Mancoelho ou Sobbs, o Rafael Sobbs e o Barcos, o centroavante Barcos que voltou para o futebol brasileiro, eu acho sempre um centroavante perigoso, então esse é o time do Cruzeiro. Então o São Paulo é o seguinte, o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro desfalcado, vocês viram que ele está de volta, o Fagner está terrível hoje, desde as seis horas da manhã, latindo igual um maluco, já xinguei ele, a vizinha, já xinguei todo mundo e não adiantou nada, sinto muito, esse vídeo de sábado será com a presença de Fagner. O São Paulo é o seguinte, tem algumas novidades aí que eu queria falar com vocês, o São Paulo tentou um empréstimo, saiu informação na imprensa hoje, o São Paulo tentou um empréstimo do Everton Felipe, do Sport, queria um jogador, um meia, queria um jogador por empréstimo, o Sport não quis, o Sport só quer vender e ir à vista, então o São Paulo deu uma freada na negociação, até porque o Flamengo também está interessado no jogador e o São Paulo não está afim de fazer leilão com o Flamengo, então vamos aguardar, estou de olho, vou informando vocês, mas eu não acho que esse rapaz venha, se o Sport pedir muito alto por ele, depende dos valores, não foram divulgados os valores, eu não sei se vale a pena, confesso que conheço pouco esse rapaz, não sei, depende, entrar em leilão com o Flamengo, jamais, deixa o Flamengo, se quiser levar, pode levar, mas acho que a gente precisa de meia e precisa de volante, precisa de um meia ali para ajudar o nenê, quando o nenê estiver cansado, substituir o nenê, ou até para ajudar o nenê mesmo. Outra informação que saiu, muita gente me perguntou sobre o Tyson, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o seguinte, saiu uma informação na imprensa ucraniana que ele já tinha fechado com o São Paulo, viria para ganhar um salário de cerca de 350, 400 mil reais, só que é o seguinte, o Shakhtar acha que o Tyson é um jogador, uma peça fundamental para o elenco deles, não acredito que vá vender, o São Paulo também não confirmou, então eu acho que não vem, eu acho que não vem, até porque o São Paulo contratou já o Rojas ali para aquele lado direito, e um atacante pelos lados não é a prioridade. O Raim disse, inclusive, numa entrevista essa semana, que vai fazer de tudo para manter o elenco, que não há riscos do São Paulo perder jogadores importantes agora nessa janela, mas está de olho em negócios de oportunidade, então eu acredito que o São Paulo vai priorizar o meia e vai priorizar o volante, que são acho que as nossas posições mais carentes, já que goleiro mesmo eles não vão, nem se fala em goleiro, infelizmente, nem se fala em outro goleiro. Então eu acredito que o Tyson não venha, até porque para ganhar 350, acho que ele ganha muito mais lá no Shakhtar do que ganharia aqui. Outra coisa que eu queria falar com vocês, Rodrigo Caio, nosso grande amigo Rodrigo Caio, bateu boca com um torcedor em rede social, porque o torcedor reclamou do Sidão, não sei se vocês viram, um torcedor fez uma reclamação do Sidão, ele detonou o torcedor, dizendo que o cara só reclamava, que quando perdia criticava o jogador, que quando perde o futebol é coletivo, bom, eu acho o seguinte, o Rodrigo Caio sempre foi muito mal, ele sempre recebeu muito mal críticas, ele nunca gostou de ser criticado, mesmo fazendo parte de todos os últimos vexames históricos do São Paulo, todos os vexames, todos os vexames ele estava dentro de campo, mesmo sendo considerado um jogador azarado, mesmo sendo considerado um símbolo do fracasso por muitos torcedores são pauleiros, esse menino nunca aceitou crítica. Eu lembro que no ano passado, naquela campanha tenebrosa do São Paulo, depois de um vexame, se não me engano, não me lembro contra quem, que ele estava em campo pra variar, foram perguntar pra ele das vaias da torcida, ele criticou a torcida, disse que a torcida do São Paulo só reclama, disse que a torcida do São Paulo só sabe vaiar, disse que a torcida do São Paulo não apoia, não apoia o que a gente fez no ano passado, você imagina se apoiasse, né, Rodrigo Caio? Você imagina se apoiasse, então eu acho sim um jogador mimado, um jogador que já passou o tempo dele sair do São Paulo, é que infelizmente ninguém quer, em vez de bater boca com o torcedor, amigo, vai treinar, vai treinar pra você recuperar a posição, vai treinar pelo menos pra você ser vendido, para de bater boca com o torcedor, e pro torcedor parar de reclamar, faz uma coisa fundamental, meu velho, ganha título, ganha título que o torcedor para de reclamar, o São Paulo não ganha nada de importante desde 2008, só Rodrigo Caio ainda se acha no direito de criticar a torcida que reclama do goleiro, que reclama quando o time perde, que reclama quando o time vai mal, então amigos, é o seguinte, é banana comendo macaco, eu acho um absurdo o seu Rodrigo Caio, vá jogar bola e pare de se preocupar com a torcida do São Paulo, a torcida do São Paulo faz a parte dela e faz muito bem feita, tá certo? Eu queria ver com vocês também, esse negócio do Rodrigo Caio me irritou profundamente, eu queria ver com vocês o seguinte, a gente vai jogar desfalcado, teve algumas novidades na lista de relacionados para a partida contra o Cruzeiro, entre elas, Lucas Cal, o zagueiro, que foi chamado às pressas, e Bruno Pérez, aliás o Bruno Pérez, o aguinho não descartou a estreia do Bruno Pérez amanhã contra o Cruzeiro, já que o Militão levou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso. Sobre isso que eu queria falar com vocês, queria fazer a enquete de hoje a respeito disso, quem vocês colocariam no lugar dos jogadores ausentes. Lembrando, Militão tá fora, Arboleda tá fora e Hudson tá fora. Eu acho que ele vai colocar o Araruna na direita pra começar, pelo menos pra começar, o Bruno Alves vai jogar mesmo lá no Anderson Martins, do Capitão Nascimento, e no meio de campo deve ser o Luan, aquele menino Luan que entrou contra o Corinthians deve substituir o Hudson, até porque a gente não tem muita opção, só se o Aguirre der uma mandracada igual que ele fez contra o Corinthians, fizer uma substituição muito diferente, fizer uma coisa totalmente fora das possibilidades, eu acho que deve ser mesmo o Araruna na direita, ou o Bruno Pérez, quem sabe, o Bruno Alves na zaga lá do Capitão Nascimento, e o Luan no meio. E o time vai ser camisa 12, que eu não falo mais o nome do goleiro, porque ele não vai colocar o Jean, duvido que coloque o Jean, apesar de 99,999% da torcida do São Paulo ter detonado a participação do camisa 12, do chuta entra, na partida contra o Grêmio, eu acho que não vai sacar do time, vai continuar o camisa 12, então na direita o Araruna, na zaga Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, no meio de campo Lisiero junto com o Luan, e na frente Nenê, Rojas, Diego Souza e o Everton. Eu queria saber de vocês o que vocês acham, quem vocês colocariam, quais as substituições que vocês colocariam nesse time pra enfrentar o Cruzeiro. Tá certo, gente? Então é isso aí, ó. Lembrando mais uma vez, quero agradecer aos inscritos, pô, o canal tem crescido, cresceu muito o número de inscritos essa semana, nas últimas semanas, muito obrigado, peço a vocês, se inscrevam, comentem os vídeos, com respeito à educação, como sempre, tem a marca d'água, que eu não vou saber agora qual cantinho que tá, porque dependendo, eu descobri isso, hein, dependendo se você assiste pelo celular, fica de um lado, se você é inscrito, fica de um lado, se você não é, fica de outro, se você não é, não aparece, realmente não entendo nada, mas tem uma marca d'água aí, se você passar o mouse por cima, clicar, você já se inscreve no canal. Lembrando que 70 mil inscritos, presentes aumentaram, hein, aquela camiseta feminina da Metal Tricolor, a mochila e a camiseta do blog do Barolo, presente pra vocês. Daqui a pouco eu vou colocar amanhã, eu devo colocar pra vender no Mercado Livre essas camisetas do blog, tá, que muita gente me perguntou onde tinha pra vender, eu tenho algumas aqui, eu vou até mostrar pra vocês, eu tenho algumas camisetas aqui, vou colocar pra vender, preços simbólicos, se você quiser ajudar o tiozinho, será muito bem-vindo a sua colaboração e ganha uma camiseta e ainda leva um adesivo do blog do Barolo, tá certo, gente? Vamos ao momento Maguila de hoje, olha só. Além de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos, tá? Tradicionalíssimo momento Maguila, Wilson Cativo de Gashiura, no Japão, olha que legal, Gabriel Oliveira de Londrina, no Paraná, Luiz Felipe de Barbacena, Minas Gerais, o Tiago Rocha de Sapopemba, aqui em São Paulo, Barra de São Paulo, e o Luiz, Luiz Conde Vilares, aqui da Zona Norte, pertinho da minha casa, do Tucuruvi. Tá certo, gente? Então, olha só, amanhã, a partir das 4 da tarde, transmito pelo meu Instagram, confiram lá, o endereço tá na descrição, nossa, tô caguejando hoje. O endereço tá na descrição do vídeo, e depois do jogo, um vídeo sempre com as informações e notas, análise do jogo, tá? E outra coisa, muita gente falou no vídeo passado, depois da derrota contra o Grêmio, é, Barolo, você é muito passional, você grava o vídeo de cabeça quente, logo depois do jogo, é, 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 eu sinto muito, eu sou passional, gravo o vídeo de cabeça quente mesmo, porque eu acho que torcedor é assim, se eu for me acalmar, no outro dia gravar, depois de 5 horas, não vai ser o mesmo Barolo que vocês conhecem. Então, eu acho que eu tenho que gravar, eu sou passional sim, desculpe, pra quem não agradar, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quanto mais Rogério Barolo, tiozinho, agradará. Então, eu sou passional, sou clubista sim, e falo na empolgação do resultado do jogo, é o jeito, é o meu jeito, o canal é assim, vocês me conhecem, e eu acho que muita gente prefere assim, apesar de eu receber muitas críticas por causa disso, tá certo? Então, só confirmando, um ótimo sábado pra vocês, fiquei com Deus, juízo, aqui pra quem for pra balada, tiozinho vai ficar na Netflix de novo, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, a gente se encontra amanhã, eu não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau, gente!